Olá, eu sou o Miro Baia, aqui da Pesco MBS, passando aqui mais uma vez para deixar aquele tutorial para vocês, beleza? Hoje nós vamos aprender como registrar um domínio gratuito na Freenom, tá? Freenom que é um painel de registros de domínios gratuitos e pago, beleza? Então vamos lá, vamos registrar o nosso domínio gratuito aqui, tá beleza? Primeiro a gente tem que criar uma conta antes de verificar, tá? Antes de encontrar um domínio gratuito a gente vai criar uma conta, vamos entrar aqui, tá? Eu já tenho uma conta criada, mas caso queira criar uma conta, tá? Você pode logar com a conta do Google ou continuar com o Facebook, tá? Então vamos logar aqui a nossa conta, pronto? Já loguei a minha conta aqui, agora a gente vai pesquisar nosso domínio. Vamos aqui em serviços, tá? Aqui tem os meus domínios que eu já registrei, mas eu quero registrar um novo domínio, né? Registra New Domain, tá? Vamos clicar aqui em novo domínio. Agora eu vou fazer a pesquisa do domínio que eu desejo, tá? Eu desejo um domínio aqui para MBS Multimídia e Tecnologia. Vamos ver como eu criei aqui no blog. MBS Studio. Então vamos voltar aqui. Eu quero MBS Multimídia e Tecnologia. Multimídia e Tecnologia. Então vamos checar aqui. Ok. Ele me forneceu aqui diversos nomes, né? Free, tá vendo? Gratuito. Diversos nomes para o meu blog, tá? O meu domínio, tá? Então tá aqui, ó. Multimídia e Tecnologia. TK.ML.GA.CF.GQ. Certo? Isso aqui são os domínios free. Mas se eu quiser domínios pagos, também tem aqui, ó. .com e diversos outros, tá? Aqui, ó. Por 8 dólares e 31, tá? Mas vamos registrar aqui. Eu vou registrar aqui como ML. Ó. Get Now. Ele avaliou. Já selecionou o meu domínio. Vou lá embaixo. Aqui, ó. Clico em Check All. Pronto. Já cliquei. Ele já avaliou o meu domínio aqui. Agora eu quero o período, né? Vamos botar aqui. Ele bota como 3 meses. Mas vamos botar durante um ano, né? 12 meses. Tá? Já coloquei aqui 12 meses. E continuo. E é ok. Ele já avaliou o meu domínio. Já deu a permissão para eu trabalhar com o meu domínio. Só agora fazer as configurações nos DNS. Tá certo? Então aqui, ó. Eu concordo com os termos e condições. E completo a ordem da compra. Ok. Aqui já foi enviado para meu e-mail. Tá? Essa ordem aqui da compra que eu fiz do domínio. Tá certo? Então, tá aqui na área. Vamos aqui em serviços e meus domínios. Aqui tá o meu domínio já registrado. Claro que não vou abrir porque eu tenho que fazer todo o procedimento do registro, né? Do gerenciamento do domínio para configurar as ferramentas, tá? Do DNS. Tá beleza? Então, o domínio já foi criado. Já tá aqui. Gostou? Então, registre-se em meu canal. Curta. Compartilhe. E me siga para mais dicas. Tá beleza? E até a próxima. Se assim, Deus o permitir. Fui! Tchau, tchau.